Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai, já com a garganta zoada com as aulas, o vídeo de hoje é um FD, fica sendo debate de anime de temporada de inverno de 2024, essa temporada aqui, tô gravando pra vocês a tela já, já utilizo as coisas, mas tamo aqui ó, Inverno, 2024, e o anime da vez é Ishura, Ishura é um anime que eu gostei muito, mas eu fui ver a nata da anime list e eles não gostaram nada, eu acho injusto, baseado numa Light Novel, né, uma Light Novel, vamos ver como é que a Light Novel tem, não temos dados, mas ela é publicada desde 2019, ou seja, 5 anos, mais ou menos, e sei lá, uma Live Novel, tipo um Overlord, talvez um, sei lá, Konosuba, não sei, mas é uma Live Novel, uma Light Novel, tô meio exausto, desculpa, tô bem com sono, uma Light Novel, que eu particularmente achei bem interessante o que eles fazem na hora de apresentar os personagens. Ishura, ele tem vários heróis, né, ele entra como uma coisa mais pesada um pouco, né, ele entra num, uma coisa mais gore, uma coisa mais seinen, ele ainda tem um shonen, ele tem arcos específicos devido ao como ele monta a história, ele monta a história vinculado à história de personagens centrais, ele tem vários pilares, cada pilar é um personagem, cada personagem exerce uma função na história, cada função na história transforma a história de um jeito, e daí tem o panorama, que é o world building, ele vai construindo junto as duas coisas em paralelo, tanto o mundo quanto os personagens, então ele foca a cada episódio, ou alguns episódios em um personagem ou outro, apresenta o personagem, apresenta o poder dele, como é a personalidade, quais são os conflitos, quais são as características, e ele vai colocando esses personagens heróis como grandes guerreiros, que se enfrentam numa guerra de reinos, entre reinos, e o protagonista principal que a gente pode acompanhar é mais esse Soujirou, que é um samurai, o grande espadachim, a sacada dele é bem legal depois, ele é o espadachim que usa uma espada bastarda, uma espada meio chinesa, né, não é bem uma katana, e ele é um espadachim de habilidade ímpar, e ele só é espadachim, aí tem o halos, o halos é um dragonete, é um dragonete de dungeon, ele faz dungeon, ganha itens de dungeon, ele completa vários dungeons, é um dragonete que fugiu, se excluiu, se diferenciou nos outros dragonetes, ele tem um braço a mais, os dragonetes normalmente tem dois braços, ou algo assim, ele tem um alais, ele tem um braço extra, né, uma metamorfose no corpo dele, ele também é um dragonete que tem um ar, assim, mais aventureiro, e meio neutro, ele tem uma ética diferente, ele é um personagem bastante interessante, e eu acho ele bastante complexo também. Tem a Yuno, que é uma protagonista que não tem poder nenhum, num reino de magos, um poder bem básico, assim, e ela é a protagonista central, mas ela, por enquanto, não teve nenhum arco muito central em volta dela, tirando uma tragédia que aconteceu com ela, e com a amiga dela, mas perante com ela, que ela sobreviveu, né, a amiga dela morreu, então a amiga dela não tem arco porque tá morta, em todo modo, mas daí eu não tenho. É o arco depois da morte da amiga. Aí tem personagens que também são interessantíssimos, e vão sendo desenvolvidos, e de algum modo vão centralizando, e contextualizando, e enriquecendo a história. Tá com a Nihilo, que é bizarra, que é uma controladora de meca. Esse Hargant, ele é tipo um brand militar de patente, e mago também, mas ele é um cara fraco. Tem o Kuzé, que anda com um espírito protetor, que é um anjo, que a gente não enxerga. O Riguari, que é uma mandrágora, é uma mandrágora com muitas mãos, e veneno, e é um espadachim gladiador. A história dele é bem interessante. Tem a Kia, a Kia, ela é uma elfa, e ela é a voz absoluta, ela é a voz divina. Tudo que ela pronuncia, ela consegue realizar, e é uma magia absoluta mesmo, ela é muitíssimo perigosa. Só que ela é muito bobinha, muito... Ela é controlada pelo suporte dela, que é a Leia. A Leia é uma suporte que buscou a voz de Deus, né, da Kia, e meio que direciona e controla ela. Tem o cara do esqueleto, que eu acho que é esse aqui, ou... Não, o Ragnagy é um dos... É um... É também um... Igual o Alos, ele é um dragonete. O Ragnagy. O Ragnagy, ele é um guerreiro que controla como líder, né, ele controla todos os dragonetes. E ele tem as magias mais de explosão, é tipo um dragonete bem evoluído, né. Ele não é tanto quanto o Alos, que não é tanto o poder de dragonete, é um poder mais diversificado, combate com múltiplas estratégias, múltiplas ferramentas, múltiplas armas. Já o Ragnagy, ele é um cara mais tático, um cara mais consolidado. E, mano, assim, eu não entendi muito bem, porque o pessoal não gostou do anime. Tem outros personagens, mercenários, tem a Caveira, que eu não lembro o nome agora, que é um soldado lanceiro, que lutou uma vez também com o Soul Jirou. Tem o Bandido. O Bandido é sensacional, ele não tá aqui, mas é importante falar do Bandido. O Bandido, ele é um ladino, né, um ladino absolutamente ágil, e que encontra pontos fracos na armadura e pontos onde ele pode utilizar como brecha pra vencer o oponente. E ele é incrivelmente sagaz, também, esse Bandido. E a história é dividida de dois modos, assim, de dois modos. Tem dois reinos, o reino original e o reino que segmentou e tentou separar, um reino separatista. O reino separatista é governado por uma outra garota, uma outra mulher, que eu não lembro o nome dela agora, e ela tá contratando mercenários pra defender a pauta dela e querer se tornar um rei Daimao, o grande rei demônio, uma coisa do gênero. Porque o rei Daimao eu não entendi muito bem, tá? Porque não é Daimao, Daimao de verdade. É só como se você assumisse um papel de liderança, mas uma liderança trágica. Uma liderança que tem sangue, uma liderança meio que ditatorial, né? Um déspota, um grande rei, mais um rei de pulso de ferro, né? Por assim dizer. E egoísta, né? Então, você vê toda a história das dungeons, os itens que são adquiridos nela. É um isekai, o próprio... Soujirou, entre outros heróis, são de outro mundo. O Soujirou, dando spoiler sobre a habilidade dele, é um espadachim absoluto. Ele consegue cortar você mesmo com lâminas cegas. E a espada dele não tem lâminas. Não tem lâminas. Ela é totalmente cega. E ele corta as pessoas com a lâminas cega e tudo, porque ele é o mestre espadachim. E isso é o que faz ele, em um momento, ter uma luta onde ele ganha a luta por causa da espada dele ser cega. Não, ele perdia. E essa vez que ele ganha a luta por causa da espada dele ser cega, e ele mostra o porquê que ele é o espadachim, ele quase perde a luta. É uma luta bem equilibrada, até. E por isso que ele é o protagonista e tal, né? Mas ele é bem clichê, assim. Ele é um cara desbocado, desregrado, que não liga pra ninguém. Trabalha ali meio que por trabalhar pro reino. O que faz alguma crítica... Faz alguma crítica. Não é que é meio ruim esse anime, né? Porque ele não é perfeito. É... O como eles desenvolvem os arcos políticos. Os arcos políticos eu não acho tão bons. Mas, tirando os arcos políticos... Deixa eu mostrar essa imagem que é bem legal. É, tem todos os heróis aqui. Deixa eu pegar os que não foram apresentados. Oh, cacete. Pega aqui, né? Então, aqui tem aquela da... Que controlou a Mecha, a palavra do mundo, Ragnargy, a grande general de um olho só, Que ela é o rei demônio, Que controla os mercenários. Tem aqui o... O Aros. Tem aqui o espadachim. A garota que anda com o espadachim, Que é uma maga normal. Esse aqui é o general. Esse é o bandido. Essa é a menina que é a filha dela. É filha dela. E ela é... Ela é cega. Mas, ao mesmo tempo que ela é filha dela, Ela também tem um grande vínculo com o Ragnargy. Como um grande amigo. Amigo de coração, de verdade. E é muito bonita a relação de ambos. E essa aqui é a mulher maga, ambiciosa, traiçoeira. Que vai atrás da palavra do mundo, né? Dessa elfa. Acho que é elfa. E, de algum modo, ela está tentando cooptar o poder dela, Da elfa, para os objetivos particulares dela. E aí, quem trabalha para a grande rei da mal, Na prática, é o lanceiro esqueleto. A mandrágora trabalha para ela. O bandido trabalha para ela também. E o Ragnargy trabalha para ela também. Quem trabalha para o outro reino. O reino que era o reino que foi fragmentado. Que era o reino mais sólido anteriormente. Essa aqui é do Mecha. É o Arus. É o próprio Soljurô, que é contratado. E a palavra do mundo é neutra. Ela não tem lado. Ela é... Nesse instante aqui, ela está apenas vagando Arbitrariamente entre os lados. Então, em tese, é mais ou menos isso. Quem sai vitorioso no anime, eu não posso contar que é spoiler demais. Mas é um anime que... Como ele apresenta os heróis. Como ele apresenta os poderes. Como ele apresenta o épico, né? Porque é um anime que visa o épico. Ele visa a apreensão épica. A história épica. A narrativa épica. E... Um universo interessante. Que é trágico. É bastante violento. E ele é uma fantasia bastante interessante mesmo. Eu recomendo de coração esse anime. Ele é muito interessante. Ele não é tão... A narrativa dele é meio fragmentada, né? Porque ele vai... É episódio a episódio. Apresentando uma coisa ou outra. E depois colocando os heróis, né? Os épicos. Os heróis épicos. Em conflito. Um com o outro. Em lutinha mesmo, Shonen, né? Lutas de habilidades. Daí mostra as habilidades deles uns para os com os outros. Porque sozinhos eles são muito poderosos. Mas quando eles enfrentam o outro herói. Aí o negócio engrena, né? Que é aí que o buraco fica mais embaixo. E o negócio começa a ficar complicado. Tipo o Ragnarie lutando com o Ragnarie. O Soul Jirou lutando com esse esqueleto aqui. Lanceira é uma luta que dá empate. E é muito boa. O Ragnarie luta com o Alos. O Alos, o Ragnarie dá umas pancadas nele. A palavra do mundo, ela fica neutra. Enquanto tem a política em torno dela. A Mecha luta contra o bandido. O bandido luta também depois com o Soul Jirou. O Mandrágora luta com a palavra do mundo. O Mandrágora é bem complicado o que acontece com ele. Mas ele é muito poderoso. Mas ele é bem triste. E aqui esse cara do caixão. O Padre. O Padre também é do lado meio neutro. Ele é como a Elfa. O Padre não tá aqui. Mas ele é importante pra caramba. É um personagem heróico também. O Padre que tem um anjo que protege ele. É um anjo ignorantíssimo. Esse anjo é o que acaba enfrentando a Mandrágora também. Por tabela. E que acaba sobrepujando o Mandrágora. E esse anjo é um anjo de poder elemental. Esse anjo de poder elemental é meio do underline. Tanto ela, a palavra do mundo, quanto o Padre com o anjo. Que é guardião dele. São meio neutros. Apesar do Padre estar mais pro lado do reino que foi segmentado posteriormente. Ou seja, contrário ao pleito de Daimao da moça do Tapaolho aqui. Então ele é meio que inimigo dos personagens mercenários que ela contrata. E é mais ou menos essa a história do cara do caixão. Porque é meio difícil de entender. Caixão não. Tô confundindo com outro anjo. Do cara do anjo. E lembra um padre. Lembra um sacerdote. E, mano, assim, faz muito tempo que eu vi. Mas o anime é muito intrincado. Ele é muito bom. Ele tem todo um procedimento. O que eu não gosto do anime é que a política em si do anime fica um pouco bamba. Um pouco bagunçada. E não dá pra entender algumas coisas. Ele nem usa uma espada katana. Você tá vendo? Ele é uma espada meio bastarda. A do Souljiro. De tudo modo. Eu gosto muito como esse anime se desenvolve. A fantasia, a mitologia, o épico, as histórias, a narrativa. Os conflitos. As habilidades. Eu gosto muito de todos os sentidos do anime. Eu acho o anime sensacional. Ele é muito diferente. Ele é muito coerente. Ele é muito bonito. A atração era muito boa. Os personagens são muito interessantes. O cenário é muito instigante. Apesar da parte política ele ficar meio estranho em alguns momentos. Ele ainda convence. Ele convence, tá? E as lutas são muito boas. O gore é muito bom. O sacrifício humano é muito bom. Os desfechos das lutas são sensacionais. É sensacional mesmo, assim. Você até pode ficar meio chateado algumas vezes. Nossa, devia ter uma luta diferente. Não, mas as lutas são lindas. E fazem todo sentido. Todo sentido. As lutas são muito boas. E tem personagens que você gosta muito. Como Ragnargy. Que é muito carismático. E a princesa cega. Que é filha da... Da... Rei da Maô. Dá muita dó dela. O Alos também é um herói meio ambíguo. Ele é muito carismático também. O Alos, né? E o Soul Jirou você não tem carisma nenhum. Ele é um cara que você não liga muito. O Soul Jirou é escroto, na verdade. O Soul Jirou acaba sendo o protagonista. Mas é um protagonista que você não se vincula. A palavra do mundo é muito mais legal que ele. O bandido é ambíguo. Mas até é mais legal que o Soul Jirou. O Soul Jirou ele é sendo o protagonista. Ele é um protagonista meio que antagônico. Antagônico no sentido de não ser uma coisa... Não ser um cara bacana. Não ser um cara legal. Não ser um cara com o qual você se vincula. E do qual você gosta, né? E outros personagens tem mais esse vínculo empático, tá? E tem os neutros ou ambíguos. Que nem o padre. E... É mais o padre mesmo. E personagens que são demônios em vida. Tipo, essa mulher é um demônio em vida. Terrível. Ela é terrível. E o que ela faz também é terrível. As coisas que ela faz. E, cara, esse anime é muito bom, cara. Eu recomendo de coração. Esse anime eu recomendo de verdade. Assim, mesmo com nota baixa. Mesmo não tendo sido aceito. O pessoal ficou puto com ele por algum motivo. Eu não sei qual. Não deram nota alta. Acharam que era ruim. Eu não. Eu acho o contrário. Esse anime aqui, em vez de 6, é 8. Tá? É 8, 5. 8, 5. Quase 9. É um anime que eu acho ótimo, cara. A história em si. O estilo. O estilo é muito bom. Tá? Ele bambeia muito na Yuna. A Yuna fica com... 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 Ela vira muito marionete nesse anime. Ela não tem... Ela não tem muita função. Ela é inútil. Ela é praticamente inútil, a Yuna. E ela é protagonista, mas ela não tem destaque. Eu espero que ela tenha destaque posteriormente. Em algum momento. Mas a Yuna, ela é um ponto meio que quebrado do anime. Porque ela não é protagonista. E ela fica sempre no núcleo da trama. Ou mais ou menos no núcleo da trama. Que é o núcleo do Soul Jirou. E é quem... Ela acompanha a maior parte do tempo também. E o bandido, por sua vez, é o inimigo dela. Por que o bandido é inimigo dela? Porque o bandido, ele matou... É... Em parte. Destruiu em parte. O... A Dungeon. E... Genocidou a cidade dela e tal. E o próprio Soul Jirou. E o bandido também. Uma ambiguidade bem grande. Ela quer os dois mortos. Mas ela não tem poder pra ir contra os dois. A Yuna é fraca. Ela não dá conta dos heróis. E os heróis são muito poderosos. Mas ela quer matar eles. Né? E a Yuna é um personagem meio... Meio... Sei lá. Aleatória. Ela tá meio jogada no anime. Ela não tem uma estabilidade, né? Posteriormente, ela pode vir a ter. Né? Mas nesse instante. Nesse momento do anime. Até onde foi esses dois episódios. Ela é um personagem meio estranho. Meio bamba. E a política também fica meio bamba, né? Porque as coisas não acontecem de maneira muito coerente. Pelo que eu me lembro. As coisas acontecem de maneira muito épica. Muito narrativa. Mas não... Tem meandros, assim. Explicações e detalhes que ficam um tanto... Um tanto vagos. Tá? E essa vagueza não... Não dá credibilidade na hora de você amarrar as pontas. Mas... Mas... E mas... É um anime do caramba. Assim. Do caramba mesmo. Muito interessante. Mas muito interessante. Porque ele pega um isekai. Ele pega uma narrativa. Ele pega uma construção. Ele pega personagens interessantes. Poderes interessantes. E constrói isso de maneira tão... Mas tão única. Ele é muito interessante. Porque ele é muito diferente. E tem uma... Aqui, né? Você tem uma... Uma parte do exército. Tem membros do exército. Que tem funções particulares. Como esse cara. Que não são bem apresentadas. Ou são apresentadas. E não são aprofundadas. Que fiquem aberto. Para serem posteriormente aprofundadas. Segmentos políticos, no caso. Para você entender como é que é o cenário. E tal. Entre outras coisas. Mas eu acho esse anime aqui. Indispensável. Assim. Ele é muito... Fora da curva e diferentão. Principalmente baseado no gênero. Que ele está desenvolvendo. Ele desenvolve um arco shonen de lutinha. De competição. De matança. Mas... Com uma consistência narrativa muito ímpar. Muito ímpar mesmo. Tá? Plano de coração. Eu acho que vale a pena. Tá? Quem gosta de animes um pouco mais diferentes. Uma... Pegada mais diversa. Usando alguns mecanismos... Talvez básicos. Mas de maneira criativa, né? Esse personagem eu não lembro quem ele é. Eu não lembro quem ele é. Mas dá no Shura também. Ele é um personagem que vai ser apresentado. Talvez posteriormente. Ou ficou meio descanteio. Nessa primeira temporada. Mas depois ele volta. Eu não lembro quem. Quem é. O que ele faz e tal. Mas é um personagem importante também. Para a construção do cenário. Em certo sentido. Pelo que eu sei. E aí? Qual o seu personagem preferido? Ah... Cara. Isso é difícil para mim. Os heróis preferidos, né? Para responder assim na lata. Com certeza o Soul Jirou não. Soul Jirou não. O Mandrágora não. O Esqueleto... Hum... Não. O Alos. Hum... O Alos é difícil. Ragnagy é legal. Mas o Alos é um personagem que... É interessante. É Alos mesmo? Onde ele está falando errado? É Alos. Está certo. Aqui o Kuzé, né? Que é o monge. O Kuzé não serve como protagonista central. Hum... A Nihilo não. A Eleia terrível. A Ilnu... Então ficou entre o Alos e o Ragnagy. E tem mais um que eu gosto bastante. O Bandido eu gosto bastante. O Bandido é interessantíssimo. O Bandido me convenceu bem. Mas o Alos, o Ragnagy e o Bandido são... Bem estruturados. Que eu gostei bastante. Deixa eu ver se tem mais algum que eu goste. A Menina Cego eu acho ótimo. E a Rei Damao também eu gostei bastante do arco dela. A Palavra do Mundo eu não acho ela boa. Porque ela é muito bobinha. Mas ela é legal também. Então eu vou ficar entre os... Os Dragonettes mesmo. Os Dragonettes. Lohal, boa cena. E o Bandido. Eu gosto do Bandido. Bem mais do que o Soul Jirou. Eu estava torcendo para o Bandido. É... O Soul Jirou é... É... É interessante. Mas o Bandido ele tem umas pegadas legais também. Então fica entre a Menina Cego. Fica bastante... Fica bem no reino do segmentado, né? Dos separatistas. O único que não é separatista que eu gosto bastante é o Alos mesmo. Porque o Alos ele tem toda uma... Uma pompa de aventureiro e tal. E as habilidades dele. Como ele usa as habilidades estratégias também. Acabei ficando com os Dragonettes. Que coisa. Enfim. É... É isso. Tá? E tem detalhes do anime que eu não lembro, cara. Então depois aí... Vejam o anime e discutam entre vocês aí. Entre vocês. Nossa, que horror. É... E falem aí comigo aí nos comentários. Se quiserem opinar. É... Sobrou o assunto. Sobrou o anime em si. Tá? Esse foi o review de Ishura. Ishura. Baseado em Light Novel. Espero que esse review é razoável. Porque realmente eu esqueci muita coisa. Principalmente detalhes pontuais da narrativa. Porque, né? Faz muito tempo que eu ouvi. Faz parte. Mas é isso. Até a próxima, galera. Valeus aí. Falou. Tchau. Tchau. E aí Tchau.